Oi queridos e amados seguidores do canal Cozinha Com A Gente Muito bom ter você por aqui Se você não é inscrito aqui no canal Cozinha Com A Gente É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo do vídeo Ativar o sininho pra receber todas as receitinhas Todas as novidades aqui do canal E deixar seu like aí pra ajudar a gente sempre gravar vídeos novos pra você Bom, hoje nós vamos fazer uma receita de estrogonofe É uma receita simples aqui que a gente faz aqui em casa sempre E que o pessoal gosta muito Aí tem certeza que você vai gostar muito também, tá? Faz aí pra toda a família, pros seus amigos Pra quem gostar de estrogonofe aí na sua casa Então sem mais conversa, bora fazer receita? Pra fazer estrogonofe, eu coloquei aqui a frigideira E coloquei um pouco de óleo E a gente vai colocar a carne pra fritar Eu peguei aqui 4 bifes de pochão duro Pode ser patinha ou pode ser qualquer outro tipo de carne E você corta ela em tirinhas assim, ó Corta tudo em tirinhas fininhas assim Assim, tá bom? Agora a gente vai colocar aqui pra fritar Eu vou mostrar pra você do jeito que eu faço estrogonofe aqui em casa Que todo mundo gosta, tá bom? Aí eu vou deixar fritar um pouco a carne Pra depois eu começar a colocar os temperos nela Porque eu não quero que ela comece a soltar muita água, tá bom? Se você tempera agora, ela começa a soltar muita água da carne, tá bom? O suco da carne Então eu vou deixar ela fritar um pouquinho E depois eu volto com você Ó, eu vou colocar um pouquinho daquele temperinho amarelinho de sachezinho que você encontra no mercado Vou colocar um pouquinho de sal Sal a gosto, você coloca aí o tanto que você quiser, tá bom? Vou colocar um pouquinho de molho de pimenta Só umas gotinhas E vou colocar também uma colher de sopa de shoyu, tá bom? Gosto de colocar que dá um saborzinho bom Então você dá uma olhadinha no sal Porque quando o shoyu tem também sal Não colocar muito sal, tá bom? Pra não ficar salgado Dá uma mexida E deixa recogar aqui mais um pouquinho a carne Bom, agora eu vou colocar uma cebola pequena Cortadinha em cubinhos E um dentinho de alho, tá? Agora eu vou colocar uma colher de sopa de ketchup Que é pra ajudar no molhinho do estrogonofe E uma colher de sopa de mostarda Mostarda combina muito com shoyu É um tempero muito bom na carne Aí você mexe Agora eu vou colocar Acho que eu peguei uns 5 champignons Isso aqui é opcional, tá? É que a gente gosta E se você quiser colocar Eu cortei no meio, olha Peguei o champignons e cortei no meio Se você não quiser colocar, tá bom? Não precisa Vou colocar Vou misturar Vou colocar aqui mais ou menos Meia xícara de chá de água, tá? Que é pra gente formar um caldinho aqui do estrogonofe E vou deixar Dar uma fervidinha aqui E uma engrossadinha nesse caldo Pra gente voltar e colocar O creme de leite pra finalizar, tá bom? Bom, então agora o caldinho já ficou mais grosso Mais consistente, olha Aí a gente vai colocar Uma caixinha de creme de leite aqui, tá? Eu vou só abaixar o fogo E vou deixar mais um pouquinho, tá bom? Vou aumentar E vou deixar mais um pouquinho Até dar o ponto aqui Até dar uma engrossadinha nesse molhinho aqui Bom, agora eu vou desligar o fogo Agora o caldinho tá bem mais grossinho E vou colocar Batata palha por cima, tá bom? Gostoso com batata palha Deixa eu pegar com a mão aqui Que é mais fácil Tá pronto então O estrogonofe Agora a gente vai colocar No prato Pra mostrar pra você Como que ficou Bom, então ficou pronto o nosso estrogonofe Eu montei um prato aqui Pra você ver como que ficou Ficou muito bom E agora Vai experimentar, né amor? Tá Vai experimentar, né? Vai experimentar? Passar calma Vai, experimenta Vê se tá bom Coloca com arroz Pra ver se tá gostoso Tá muito bom Se você quer, você faz aí pra você Tá gostoso? Uma delícia O pessoal de casa pode fazer Que tá boa a receita Tá muito boa Ah, então tá bom Você vai continuar comendo aí, né? Eu vou E aí, que você me diz Gostou da receita? Se você gostou Deixa aqui nos comentários Pra mim Eu quero saber O que você achou da receita Qualquer dúvida Qualquer sugestão Pode deixar nos comentários Que o pessoal aqui A gente vai responder Com muito carinho pra você Um recadinho que eu quero Deixar pra você Se você tiver algum sonho Não desista deles Pelos acontecimentos ruins Então nunca desista De seus sonhos, tá bom? A gente passa por momentos difíceis Mais coisas boas Também acontecem Por isso, ó Trilhando o caminho certinho E lutando sempre Tenho certeza Que você vai conseguir Tá bom? Tudo de bom pra você Até o próximo vídeo Tchau